Muita gente já vem me perguntando sobre esse vídeo, Thiago, quando vai sair a análise dos estudiantes? Quando a gente vai descobrir os pontos fortes, os pontos fracos, a estrutura tática? Chegou o momento, a gente não vai rolar. Vou mandar um salve para os patrocinadores aqui, KTO, Evolução Pisos e United Gym. E vamos partir direto, porque tem bastante coisa para falar. Começando pela provável escalação dos estudiantes. Os estudiantes devem vir em 5, 3, 2. O experiente Mariano Andurra, um dos destaques da equipe na temporada, e na Libertadores é o goleiro. Leonardo Godoy pela lateral direita, zaga formada pelo grande destaque Augustin Rogel na zaga. Jorge Morel e o experiente Luciano Lolo complementam ali. E o também experiente Emanuel Mais pelo lado esquerdo. No meio campo, Emanuel Castro, Fernando Zucchi, o homem das sempre perigosas bolas paradas. E Jorge Rodrigues na frente. Pablo Piatti, jogador com uma passagem muito longa pelo Campeonato Espanhol, Valência Espanhol. E Mauro Mendes, recém-contratado do futebol uruguai. Deve ser essa equipe do estudiante que vai entrar em campo contra o Atlético. O que a gente pode esperar, Tiago? Um time extremamente defensivo, tentando levar o jogo para a La Plata. Com certeza é um time que vai tentar levar o jogo para a La Plata. Isso aí vocês não têm dúvida. Até pelo retrospecto dos estudiantes em casa, é muito bom na Libertadores. É um time que se sente muito à vontade. A torcida transforma o estádio ali num verdadeiro caldeirão sul-americano. Mas não é só isso, sabe? Eu acho que mesmo com a estrutura voltada para o jogo defensivo, com esses três zagueiros, mais dois laterais, mais dois jogadores considerados volantes, são meias, mas vão ter muitas obrigações defensivas. Eu acho que o estudiante vai tentar incomodar a gente, sempre saindo na hora certa. O que eu consegui concluir do estudiante? Time maduro, time que sabe dar ritmo ou sabe tirar ritmo do jogo também. Time que é muito experiente, muito cascudo. Vamos partir para a análise para a gente entender direitinho. Calma aí que vai começar agora. Peguei o jogo contra o Fortaleza, mas de outros jogos, por exemplo, o jogo contra o Boca. Mas peguei o jogo contra o Fortaleza, porque foi um jogo que o estudiante joga também com três zagueiros, sabe? Então é interessante, acho que é uma boa base para a gente levar em consideração. Começando a falar sobre essa estrutura tática. A gente vê aqui um trio de zagueiros bem central, gerando uma superioridade numérica por dentro, gerando um três contra dois, sabe? Você tem um lateral desse lado, você tem outro lateral desse lado. Na zona central, você tem um, dois, três, formando um triângulo. Esse triângulo, em alguns momentos, ele está invertido, com dois volantes e um meia. Em outros momentos, ele está com dois meias e um volante. E a dupla de ataque aqui na frente, uma dupla de ataque sempre muito forte fisicamente, né? É uma dupla de ataque que não vai ter Delprete negociado, que não vai ter Bocelli machucado, que não vai ter Leandro Dias machucado, mas vai ter o Mauro Mendes, que é um jogador com uma característica parecida, e o Piatti com muita experiência para segurar essa bola na frente. Então, aqui pelo menos fica claro para mim o dois, três, cinco da equipe e do estudiante. Atenção, nesse três contra dois contra o ataque do Fortaleza contra o ataque do Leão. Agora, a gente vai ver algumas jogadas específicas que acabam sendo o ponto forte do time e do estudiante. Bola longa para os atacantes disputarem. São atacantes fortes fisicamente, então eles têm essa capacidade de disputa. E buscando a famosa casquinha para explorar esse espaço a partir daqui, que é a famosa profundidade. Então, o jogador que vem de trás, ele vai tentar sempre atacar o espaço gerado pela casquinha e vai tentar fazer a diagonal aqui, sabe? Vai tentar chegar com tudo, pegando esse jogo de frente. Até esse marcador cobrir esse espaço, esse cara já está numa condição de finalização. Então, espera muita bola longa, espera muita casquinha, espera muita disputa de Pedro Henrique com o Mendes, de Thiago Heleno com o Mendes. Acho que o Pedro Henrique, inclusive, vai ser o cara que vai sair nessa disputa contra o centralavante uruguai e o Thiago Heleno vai ficar na sobra até pelo posicionamento. Isso vai colocar, por exemplo, o Thiago Heleno em alguns momentos em confronto contra o Piatti, que é um jogador mais habilidoso, um jogador mais veloz. Esse foi o primeiro gol contra a equipe do Fortaleza. O jogo acabou 3x0. Esse foi o primeiro gol e eu quero chamar a atenção na situação. Você tem aqui, nessa zona, um 3x3. Mas nessa zona, você tem quase um 3x1. A atenção que a zaga do Fortaleza dá para esse centralavante aqui permite que esse jogador, o Castro, que venha de trás, tenha todo o espaço do mundo. Então, assim, óbvio que a gente vai ter que ter mais atenção com o centralavante, é o cara especialista ali da posição, é o cara que domina a área. Mas os jogadores que estão vindo de trás, eles costumam ser soluções muito úteis para a equipe do estudiante. Cruzamento da intermediária, Castro vindo de trás, faz um bonito gol. Então, esse jogador serve quase como uma barreira, sabe? Esse jogador serve aqui. Não vão marcar o jogador que está vindo para a infiltração. E ele faz isso muito bem. Tanto que olha a liberdade que o Castro tem para cabecear essa bola. Ninguém chega perto do Castro, sabe? Vamos para mais um lance aqui. Aqui a gente encontra também um momento de defesa do estudiante, sabe? Portador da bola pressionado. Olha o encaixe aqui. 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 Se quiser, olha o encaixe aqui. Olha o encaixe aqui. Então, assim, nenhum jogador do Atlético vai ter liberdade. Todos os jogadores do Atlético vão estar marcados de alguma forma. Aí entram as individualidades. Por isso que a gente fala de Coelho, por isso que a gente fala de Terence, que são jogadores capazes de pegar essa bola e fazer algo diferente. Jogadores que são capazes de pegar essa bola e partir para uma jogada individual. Porque pensando no coletivo, os caras marcam muito bem. Aí você tem o jogador mais para frente, que vai ser o jogador da casquinha. E o jogador do ataque ao espaço também. É sempre preparado, né? Para quando o estudiante recuperar essa bola, já mandar essa bola para frente. Aqui, novamente, a gente vê uma estrutura muito bem definida do estudiante. Mas tem uma questão que eu chamo a atenção. Trio de zaga bem formado. O lateral da zona da bola, ele baixa. Ele ajuda nessa saída de bola. E o lateral inverso, ele espeta. Para ter esse ataque em profundidade aqui nesse espaço gerado. Então, essa bola em diagonal lançada, sabe? O estudiante busca atrair para essa zona da bola, para inverter essa bola. Não é só o atacante que recebe a bola longa. Com os três zagueiros, tanto o Godói quanto mais, tem capacidade de apoio. Tem liberdade para apoiar. E essa bola invertida, ela vai ser um caminho que certamente eles vão utilizar muito para buscar um espaço vazio. Então, nossa transição defensiva, ela precisa ser bem inteligente. Mais uma vez aqui, um exemplo de casquinha. Dessa vez, buscando pivô, não buscando ataque ao espaço. Mas, principalmente, buscando que essa bola se mantenha no campo de ataque, sabe? Porque, assim, beleza, mandou a bola. Olha quantos jogadores do estudiante já estão no campo de ataque. Um, dois, três, quatro. E se essa bola não ficar no pé do estudiante, eles pelo menos vão brigar por essa bola. Eles pelo menos vão pressionar por essa bola, sabe? É uma estratégia que o Atlético usa bastante também, que não costuma dar tão certo com o Vitor Roque, mas dá muito certo com o Pablo. Que é pegar esses jogadores, manter esses jogadores numa zona ofensiva para sempre estar brigando por essa bola. Aqui a gente vê o momento que o Fortaleza recupera a bola. Tem um monte de jogador do estúdio antes no campo de ataque ainda. Então, é um momento de transição, sabe? Olha como todo mundo está correndo para trás. Atenção para o movimento corporal de cada um, sabe? Mas, olha como já tem, atrás do meio campo, já tem uma zona coberta. Já tem uma zona povoada. Então, a transição defensiva do time, ela é muito boa. É um time que vai, ataque é direto, em alguns momentos com bloco alto, com bloco com vários jogadores. Mas quando tem que correr para trás, mesmo quando vários jogadores ainda estão no campo de ataque, é algo que o estudiante faz muito bem. Novamente, a gente vê aqui, Fortaleza tentando sair com a bola, encaixe, encaixe. Esse jogador, se ele receber a bola, tem encaixe. Esse jogador tem encaixe. Esse jogador tem encaixe. E esse jogador, ele já está mais alto. Então, em várias situações, seja em bloco baixo ou seja em bloco alto, o estudiante, ele busca encaixes individuais, busca marcações individuais, principalmente nesse cara aqui que vai receber uma marcação mais direta, sabe? Esse cara, ele vai ser o portador da bola e naturalmente ele vai ser mais pressionado, naturalmente ele vai ser mais congestionado, sabe? Aqui, novamente, a gente vê a estrutura defensiva no momento de inversão. Olha, isso aqui é 16 e 15, aqui é 16 e 26. A bola girou, sabe? Chama a atenção. Você mantém a estrutura do 5-3-2, a dupla de ataque fica aqui na frente. Não vai dar para você ter o balanço desses três jogadores de meio campo de maneira perfeita, deles ficarem correndo de um lado para o outro, porque vai sobrar espaço, sabe? Da mesma maneira que tem um espaço nesse momento aqui. Mas como o estudiante se protege com os jogadores da última linha? Você vê, agora, o lado oposto a esse aqui, ele está protegido num 3 contra 2. Aqui, o zagueiro sobe para caçar esse cara aqui se for necessário. O lateral com o extremo adversário, com o ala adversário, portador da bola marcada. Então, o jogo, a gente sempre fala de pequenos jogos dentro de um jogo, sabe? O jogo, ele vai acontecer muito aqui. E quando o jogo vira, não existe uma desvantagem numérica. Por que você vira? Para tentar buscar uma zona vazia, para tentar gerar uma situação de vantagem. Mas quando você faz a inversão, o que acontece? 1-2-3 contra 1-2-3. Todo mundo está bem encaminhado. Então, a última linha tem uma importância muito grande. Espero que vocês estejam gostando dessa maneira que eu estou desenhando aqui, tentando explicar para vocês e tudo mais. É um ataque muito forte fisicamente, né? Então, é um ataque que consegue prender bola. Às vezes, contra 2-3, espera, por exemplo, o outro jogador chegar. Então, em vários momentos, a gente vai ver o estudiante tentando respirar através da força do seu centroavante. Aqui, mais um momento de transição defensiva. A gente vê, ó, correndo para trás, sabe? Correndo para trás, mas mesmo assim está muito bem povoado. A questão de transição defensiva vai ser algo que a gente vai precisar buscar soluções. Acho que é um jogo muito para o Atlético se aproximar e construir encarando a fase defensiva dos caras. Porque correr para trás é encontrar esse espaço aqui. É algo que o estudiante costuma defender muito bem. Jogada de linha de fundo com ala, com lateral. Sempre a área povoada, pelo menos, com o jogador. Os outros jogadores aqui chegando, sabe? Mas essa jogada na profundidade é algo que os dois laterais, tanto o Godoy quanto o mais, eles possibilitam. Alguns jogadores, como o Zapiolo, como, caralho, Pelegrino também, são dois jogadores de velocidade no meio campo. Que se entrarem em campo, vão possibilitar esse ataque à última linha. jogada de dois contra um, sabe? Não, famoso um, dois, na real. Um atacante fica aqui, outro atacante desce, gera esse espaço aqui, ele desce, gera a tabela. Imagina que esse jogador estava aqui nesse pontinho. Vem aqui, vem aqui, e esse lateral tem todo o espaço do mundo para atacar. Show de bola? Então tem que tomar cuidado também, porque apesar de ser um ataque mais físico, com Piatti até menos, mas Bocelli e Dias eram um ataque mais físico, Delprete e Dias eram um ataque mais físico, eles buscavam mecanismos para explorar espaço, sabe? Para criar mecanismos de explorar espaço. E para terminar, é mais um gol aqui do Estudiantes. Quero chamar atenção para o movimento corporal do Tite. Vou até dar um zoom aqui. Olha, existe um dois contra um aqui, sabe? Existe um dois contra um aqui nessa zona, o Júnior Capixaba está até marcando, mas olha o movimento corporal do Tite. Ele está 100% focado nesse jogador aqui. Esse jogador aqui, se ele continuar em progressão, ele vai poder entrar na área e fazer o gol. E foi exatamente o que aconteceu. Mais uma vez, lembra que a gente mostrou no primeiro gol? A zaga do Fortaleza foca no centroavante e deixa a infiltração como algo permitido, como algo bem possível. Então, assim, é um time que joga bola, é um time que tem bons mecanismos, gera bem espaço, é um time pesadão, mas é um time que também sabe atacar profundidade, é um time que defende bem o que o Atlético mais gosta de atacar. O Atlético, ele vai ter muita dificuldade, mas também considera um Atlético maduro e vai precisar buscar soluções. Vai precisar encontrar soluções. É algo que eu acho que o Atlético é super capaz de fazer também. Valeu, rapaziada? Tamo junto. É a nós.